O computador é composto por uma parte física designada hardware e por uma parte lógica designada software. Hardware é o computador físico propriamente dito, tudo aquilo que permite interagir com o mundo à volta. Podemos agrupar em componentes, 1. Unidade central de processamento, 2. Unidades armazenamento, 3. Interface humana, vídeo, ecrã, teclado, ratos, impressora. O software é tudo aquilo que é descrito para fazer funcionar as várias componentes de hardware, tudo o que sejam instruções que induzam o computador a executar ações planeadas. No software de base, o mais importante são os sistemas operativos. Software que permite o funcionamento articulado das várias espécies de hardware e coordena também as formas de comunicação com os periféricos, com a interface humana. Nós temos sistemas operativos de Microsoft, todos conhecem o Windows, começou com o MS-DOS, que era com comandos, depois evoluiu para um aspecto gráfico. Entretanto, surgiu a Apple, com um sistema operativo também independente, diferente, mais tarde apareceu o Android. O Linux é um sistema operativo que existe já há muito tempo, tem uma estrutura radicalmente diferente, tem um objetivo também radicalmente diferente, porque não é suportado por nenhuma empresa específica, podendo até estar totalmente aberta que haja introdução de novas funcionalidades. Quando formatar um fecheiro num determinado sistema operativo, tem que ter muito cuidado para garantir que esse fecheiro pode ser lido num outro sistema operativo. Eu tenho que garantir que a formatação que eu estou a usar para formatar esse fecheiro é compatível com os sistemas que ele depois vai ler, senão ele não consegue descodificar aquela comunicação. RAM, memória RAM, é componente de armazenamento de dados que está no computador e que se perde quando eu o desligo. Ou seja, eu tenho dados guardados no disco, eles são permanentes. Quando eu ligo o computador há um conjunto de dados que são carregados para a memória, que me permite ter acesso àquela informação mais rapidamente, permite ao computador interagir com os vários periféricos, com o controle do rato, com o controle do teclado, com o controle do ecrã. Mas quando eu desligo o computador, estes dados que estão na memória RAM apagam-se. Portanto, eles têm que estar carregados no outro sítio para depois, quando eu voltar a ligar, ele poder chamar novamente os dados para esta memória RAM. É também o seu operativo que faz a gestão da memória de massa. O que é a memória em massa? São o disco interno do computador, discos externos, grandes unidades de armazenamento de dados que existem, por exemplo, nos centros de dados. É na memória em massa que os dados ficam guardados com permanência. A parte do software aplicacional é tudo aquilo que é escrito para um determinado problema específico, que não seja da gestão do computador. Portanto, aquilo que é para resolver problemas específicos da gestão do computador, é software de base. Aquilo que é para resolver problemas específicos fora do computador, é software aplicacional. Uma folha de cálculo, um processador de texto, uma base de dados, um programa de desenho, um programa de gráfico, um leitor de música, os jogos, tudo isso faz parte do software aplicacional. E, tipicamente, são de fabricantes independentes dos fabricantes dos sistemas operativos. Ou seja, eu tenho aqui um sistema operativo, o Windows 10, acho que é desenvolvido pela Microsoft. O software de base é todo da responsabilidade da Microsoft. Foi a empresa fabricante deste sistema operativo que assegura que naquele sistema operativo tem todas as componentes necessárias para fazer funcionar este equipamento, com todos os devices que lá estão ligados. Regra geral, o software de base é da responsabilidade do fabricante do sistema operativo. O software aplicacional não é obrigatório que seja dos mesmos fabricantes dos sistemas operativos. Por exemplo, o Word e o Excel podem ser o mesmo fabricante do sistema operativo. Por acaso, a Microsoft tem um pacote de software, mas também que corre nos outros sistemas operativos. Eu posso ter o Microsoft Word instalado num equipamento de Apple ou num equipamento de Linux. Portanto, eu tenho um conjunto de equipamentos que estão num determinado espaço e eles próprios podem comunicar entre si através de um mecanismo de rede. Portanto, tem que haver aqui um hardware ao qual eu ligo um determinado cabo que permite ligar ao hardware similar do outro equipamento através de um meio físico. Neste caso, um cabo de comunicação usado. Isto pode ser uma ligação ponto a ponto. Ou então eu posso ter um equipamento central. Eu tenho este computador ligado a uma tomada de rede. Essa tomada de rede está ligada por um cabo a este equipamento de distribuição. Portanto, eu tenho que ter um canal físico que vai desde este computador até ao switch e do switch até ao outro computador. Só nestas circunstâncias é que eu tenho uma rede a funcionar. Se houver algum corte neste cabo, eu perco a comunicação. Estas redes vão-se complicando. Eu, dentro da universidade, tenho um equipamento, em todo o espaço, há um equipamento que tem esta função. É uma ruta ao qual se ligam todos os switches, incluindo um switch para a rede wireless. A certeza que há uma rede wireless que permite emitir sinal de rede. Não é uma ligação física, mas é uma ligação similar por ondas. Como os nossos equipamentos, os telemóveis e os computadores que têm placas de rede wireless, conseguem interpretar essas ondas, então eles funcionam como se tivessem uma ligação física. Eu tenho aqui uma rede constituída por um router, ao qual se ligam todos os outros routers, sendo que cada um deles funciona como uma subrede, incluindo o router Wi-Fi. Há também aqui um conjunto de equipamentos, que são os servidores, que basicamente têm mais informação ou têm mais aplicações para serem consumidas pelos vários clientes de rede. Então a função do router, para além de coordenar toda esta rede, tem a capacidade de se ligar para fora e de ser ligado de fora. Ou seja, quando nós acedemos à internet, quando nós comunicamos com um outro equipamento fora do perímetro, essa comunicação passa por este equipamento, que está reconhecido na internet, ele é reconhecido no mundo por um determinado modelo, que lhe permite não só ele comunicar para fora, e quando comunica para fora fica registado quem é que está a aceder. Portanto, quando nós acedemos à internet, há registro quem é que está a aceder a partir desta ruta, há informação que existe dentro da universidade. Em cima disto, nós podemos ter comunicações de dados, podemos ter comunicações de voz, que há pelo WhatsApp ou por outras, sem ser pelo GSM. Isto que eu estive a falar mostra, nós dividimos as redes, tipicamente, em dois tipos de redes. Uma, a Local Area Network, que é a rede local, é a rede que existe dentro da universidade. Enquanto as comunicações são comunicações muito baseadas em ligações físicas, em cabos, eu consigo ter velocidades de comunicação muito altas. Por essa razão, eu consigo enviar um fecheiro de grande dimensão deste equipamento para outro equipamento aqui ao lado, num ápice. Quando nós temos uma rede que utiliza meios mais larga, utilizamos a designação One, ou seja, o Wide Area Network. Infelizmente, estas comunicações aqui são comunicações de velocidades mais baixas. Mas se eu quiser enviar um fecheiro de grande dimensão, de um computador aqui qualquer, para um outro que esteja na internet, de envio deste fecheiro, é muito mais longo. E isso, na telesaúde e na telemedicina, vai ser uma preocupação que tem que estar sempre presente. Porque se estiverem em zonas remotas, e precisar de enviar um fecheiro que tenha um peso eletrónico elevado, eu tenho que ter a noção de que eu posso estar uma manhã ou um dia inteiro só no processo de envio. E essa preocupação é maior quando eu tenho uma One.